Cocomelon João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Lá vai João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da João José Manuel da Silva Tem um nome igual ao meu Se nós estamos juntos O povo sempre diz Lá vai João José Manuel da Silva Da, 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 da Há, há 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 dousa Legenda Adriana Zanotto